Estamos de volta com o Magazine e você sabe que aqui a gente sempre fica antenada nas melhores tendências do mercado pra você. E hoje não seria diferente, eu quero te apresentar uma loja com artigos lindíssimos pra deixar a sua casa ainda mais bonita. Deixa eu ver se você adivinha. É claro gente, eu tô falando da Fechacom, lá você encontra a maior variedade de artigos pra decoração. Tem uma opção completa de papéis de parede, decorativos, adesivos, quadros modernos, relógios lindíssimos, louças com aquele design arrojado, espelho de todos os tamanhos e tapetes pra todos os gostos. Então visite agora mesmo a loja Fechacom, fica na Avenida de Alma Batista, número 1007 ou no Shopping Casa Center na Avenida Constantino Nery. Se você preferir, pode ligar pro 31866461 e fazer o seu orçamento. Vou repetir, 31866461. Fechacom, decore a vida do seu jeito. E chegou aquele momento que a gente adora, de saber o que tá rolando na vida dos famosos. Roda a vinheta. Gente, olha só essa situação. A Anitta tava fazendo um show, né, no fim de semana, e aí uma moça que dizia ser super fã dela chegou lá e falou Anitta, por favor, deixa eu subir no palco, eu quero fazer o pedido de casamento pro meu noivo. Aí Anitta, gente boa, deixou a menina subir. Só que, gente, não tinha noivo, não tinha pedido de casamento, não tinha nada disso. Na verdade, o que a moça queria era divulgar a sua música autoral. Aí Anitta não entendeu nada, né? Mas pra evitar ali que a moça apagasse um mico, a cantora pegou o microfone e tentou entender a situação e também explicar pro pessoal que tava assistindo o show. Vamos ver esse vídeo. Meu namorado, é o meu ofício. A minha... Não é de culto, não, tá bom? Rapidinho, a gente vai... Calma, calma. Tá, 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 vou ser rápida. A minha música e o meu sonho era estar aqui e ouvir vocês repetirem o que eu vou falar agora. Então, se vocês sonham também, repita comigo. Quem disse que eu quero ter uma vida comum? Amiga, não tá muito. As pessoas não tão te acompanhando, mas cadê o seu namorado? O seu namorado, o seu namorado, o seu namorado. Porque ele não é, ele não gosta de meninos, não, cadê? Não é, não é o seu namorado. Que doida, né, gente? A Anitta até tentou ser simpática ali, porque os fãs não estavam gostando, acho que vão começar a vaiar e tudo. Então a moça subiu pra tentar divulgar a música e ainda disse assim, que meu noivo é o meu trabalho, o meu ofício de cantora. É cada uma, né? Pelo amor de Deus. Mas a Anitta até que se saiu bem. Agora sim, as outras pessoas que tiverem essa ideia de fazer um pedido de casamento no show da Anitta, provavelmente ela não vai mais deixar subir o palco. Agora a gente vai falar de Fazenda, a Fazenda Nova Chance. Olha, a Ana Paula Minerado, o Marcos Ratter e o Marcelo Iei estão formando a oitava roça da Fazenda 9. O trio foi definido durante a votação realizada no programa de ontem, mas lembrando que um deles vai ter a chance de fazer a prova hoje e de repente sair da Berlinda se tornando um novo fazendeiro. A ex-Paniquete, ela foi pra roça pelas mãos do fazendeiro da semana, o Yuri, enquanto o Marcos Ratter recebeu seis votos da casa. Já o Marcelo Ieié, ele foi pra Berlinda por conta de uma dinâmica do resta 1 que continha no envelope vermelho e era assim. De acordo com a regra, a Monique, que era quem tinha o envelope vermelho, ela tinha que escolher um colega pra salvar da roça, quem ela não queria que fosse pra roça. E assim sucessivamente. Aí a Monique, que era ex-BBB, salvou a outra Monique, a Loura, e aí a Monique Loura salvou a Rita Cadillac e aí sobrou Marcelo e Mateus. E o que surpreendeu foi que a Rita salvou o Mateus e colocou o Marcelo na roça. Então hoje tem prova do fazendeiro, vamos ver quem é que vai se livrar aí de sair de repente da casa e voltar ali com toda a moral pra dentro da fazenda. Falando em situações, né, a gente contou a situação ali da Anitta e olha só pelo que a Sandy passou. Ela foi agredida por um fã ao desembarcar no aeroporto de Aracaju, Sergipe, onde ela apresentou o show da turnê Meu Canto no último fim de semana. A situação foi o seguinte, ela foi registrada pelo próprio admirador da artista, que tentava ali transmitir ao vivo o seu primeiro contato com a cantora. Vamos ver esse vídeo pra tentar entender melhor essa história. Coitada, gente. O menino, ele foi lá pedir pra ela autografar um DVD, só que eu acho que na ânsia, ele no desejo de ter um contato maior, de abraçar a Sandy, ele puxou a pobre pelo cabelo. Aí vocês viram, né, ela começou a gritar, ai menino, meu cabelo, meu cabelo. E aí, claro, os seguranças tiraram ele de perto, ele acabou que perdeu o contato com a Sandy, o DVD e ainda ganhou as redes sociais aí como, né, um agressor. Inclusive, os fãs da Sandy estão bem revoltadinhos com ele, assim, acho ele bom ele tomar cuidado e não fazer mais isso com nenhuma cantora, pelo amor de Deus. E olha, gente, o Tiago, né, inclusive, ele aproxima da Sandy e pede pra que ela autografe o seu DVD. E ela atendeu o pedido, né, perguntou o nome, perguntou se era com um H, se era um Tiago com um H ou sem H. Aí ele fez isso aí, né, agarrou, puxou o cabelo da moça, os seguranças reagiram, levaram ele e também o DVD. E aí no domingo, diante das críticas de diversos fã-clubs que viram, né, que gostam da Sandy, que viram esse vídeo, ele voltou às redes sociais pra se explicar, pra dizer o que tinha acontecido, por que ele puxou o cabelo da Sandy. Será que essa explicação convence? Vamos ver. Mas o que realmente aconteceu não foi uma coisa que eu quisesse agredir ela, que eu pudesse machucá-la. Não. Eu só queria um abraço, só isso. Quando eu coloquei o braço sobre aqui o ombro dela, o pescoço, aí os seguranças seguraram no meu braço e puxaram. E com isso os cabelos devem ter enrolado nos braços deles também e ter puxado o cabelo dela. Eu não... eu acho que eu não tive culpa. Eu estava mais intertido, é... intertido, deixando a atenção no celular do que na minha mão. Então, seguraram bem firme no meu braço e puxaram e eu não vi direito. As pessoas só olharam mais pra mim e estão me criticando pela uma coisa que eu não fiz. Então, Tiago, ele não parece uma pessoa de má índole e que realmente tenha tentado fazer algum mal pra Sandy, mas está difícil de defender, amigo. Essa história de que o braço com outro braço puxou o cabelo da Sandy sem querer, está esquisito, né? Mas agora acho que a Sandy vai tomar mais cuidado, né? Ao sair, assim, em ambientes públicos, porque nunca se sabe. Às vezes a euforia acaba causando alguns acidentes. Não é a primeira vez, a gente já viu outros casos, né? Que acontecem que derrubam o artista no palco, que machuca mesmo, que puxa brinco, colar roupa, que rasga roupa. A gente já viu vários casos assim. Então, os fãs têm que se controlar um pouquinho, porque afinal de contas o artista é um ser humano ali também e precisa, né? Tem um pouquinho de respeito. E falando em cabelo, aí a pobre da Sandy, né? Que teve o cabelo puxado pelo fã. Agora a gente vai falar de uma outra forma de cabelo, porque tem gente que alisa, tem gente que escova, tem gente que prende o cabelo crispo. Mas, gente, eles são lindos quando livres, né? Quando naturais. E é sobre esse tipo de fio de cabelo que a gente vai te dar dicas agora de como cuidar em casa, pra ter aqueles cachos definidos, hidratados, bonitos, pra você deixar os seus cachos soltos. Roda aí. A Dassa tem cabelo crespo. Para garantir que os cachos não se desfaçam, ela tem todo um ritual de cuidados, que geralmente faz pela manhã, antes de sair de casa. Entre os produtos de beleza, xampus, cremes de pentear... Eu prefiro utilizar os com bastante hidratação, né? Porque os fios são muito secos. A nossa oleosidade, ela é mínima. E óleos, não posso deixar de utilizar. E os cremes de pentear, sempre procuro também que tenha óleo, né? Aí eu gosto bastante. Quando os cachos não estão assim perfeitinhos do jeito que eu gosto, aí eu faço o meu próprio umidificador. Como eu faço? Aí eu pego um creme, encho mais ou menos de água, né? Esse tanto de água. Dou duas borrifadas de creme. Uso um produto também pra hidratação e soro. Misturo tudo isso aqui, balanço, dependendo da necessidade dos cachos, é que eu uso o meu umidificador. Este salão no Parque 10 trabalha especialmente com cabelos crespos. Aqui também faz alisamento. Mas nos últimos tempos, a procura maior é por quem quer voltar a ter o cabelo natural. A pessoa que vai passar por transição, ela tem que ter muita determinação. Por quê? Diariamente, ela vai se deparar com situações de pessoas criticando, e a maioria das vezes são críticas destrutivas. Dependendo de cada curvatura, cabelos cacheados, que são os cachos mais abertos, com seis meses a gente já pode cortar e conseguir um corte bem despojado. Já pra quem tem cabelo afro, negróide, eu aconselho de oito meses a um ano, porque é um cabelo que cresce e ele não se torna tão evidente o crescimento quanto os outros tipos de cabelo. Valéria fez alisamento por dez anos, até que decidiu que queria de volta os cachos. A espera durou meses. Durante esse tempo, ela sempre prendia o cabelo em coque. Gente, a Valéria, ela esperou cerca de um ano e meio, e aí hoje chegou o dia que ela vai se livrar das pontinhas que ainda estão lisas, né? Foi difícil esse tempo? Foi muito difícil esse tempo, essa transição do cabelo liso, né? Com o liso, com o cacheado. A gente, pra manter, pelo menos assim, eu botava bastante creme no cabelo, né? Pra ficar ensalpadinho, pra ver se ficava um pouquinho comportado, porque é complicado o alisamento com essa transição do voltar, o retorno, como é o cabelo crespo, né? O original. O corte foi rápido. Em poucos minutos, Jéssica retira as pontas dos cabelos. Já finalizamos aqui o corte, e agora nós vamos ensiná-la como finalizar de forma correta, tá? Aqui nesse recipiente, eu coloquei o creme de pentear e o ativador de cachos. Dois finalizadores que são indispensáveis, tá, gente? Todas as vezes que você molhou o cabelo, hidratou, tem que usar. É muito comum, quem tem cabelo crespo, cometer esse erro. Quando eu passo o finalizador, pegar de forma errada, fazer isso aqui, ó. Amassar, já ir amassando com o finalizador, com o intuito de deixar esse cabelo com mais definição. Só que a forma correta, você distribuiu o creme na mão, você abre os dedos e, no sentido raiz ponta, você vem fazendo esse movimento. Você percebe que, na medida que você passa o creme, você segura, traciona os dedos, o cabelo entre os dedos, esse cabelo vai voltando mais definido e sem frizz. Os cabelos ficarão curtos, mas muito bonitos. Se a Valéria, antes, só tinha a opção de estar de cabelo preso, hoje ela pode optar. Aqui a gente tem ela de cabelo solto, mas você vai dar uma dica também, né? Sim, com certeza. Nós vamos sugerir a Valéria prender o cabelo levemente na lateral. Um gestozinho que ela fizer assim já vai fazer toda a diferença. E hoje nós vamos usar aqui um acessório bem delicado. Aqui eu coloquei essas duas flores, mas ela tem a opção de usar só uma, né? Pra quem já é mais discreta, eu sugiro usar só uma. Pra quem já gosta de causar, aparecer, né? Ficar mais evidente, usa as duas. E fica esse charme, gente. Olha que linda. A Valéria está pronta. O que você achou desse resultado final, Valéria? Ah, eu gostei muito. Foi muito impactante, né? A transformação, gostei muito. Ótimo trabalho. E agora, quem é a Valéria de cabelo cacheado? É uma nova mulher. Vida nova? Vida nova. Com cabelo novo? Com cabelo novo. É, a Valéria está aí pra inspirar várias mulheres que estão nesse processo de transição, né? Esperando, de repente, a química sair do cabelo pra assumir definitivamente os cachos. E como a gente viu na reportagem, tem que ter um pouco de paciência. Mas aí chega o dia que você pode finalmente usar seu cabelo cacheado. E agora com todas essas dicas pra deixar ele ainda mais bonito. E final de ano chegando. E como é que a gente quer ficar? A gente quer ficar com aquela cinturinha, né? Não? Então agora a gente vai assistir um vídeo que está causando na TV e nas redes sociais. Fio, tem algum segredo de beleza? Claro que não, porque a gente te conta tudo. Sheila Cintas é o segredo das celebridades. São lindas, com alto padrão de qualidade. Repoçadas com 24 ou 30 barbatanas e não marca. Use pra cuidar da saúde, corrigindo a postura ou pra arrasar com a concorrência na balada. Compre pelo telefone ou pelo Instagram. Seja um revendedor autorizado Sheila Cintas. Eu uso Sheila Cintas. E você? É isso aí. Sheila Cintas modeladoras fazem você perder medidas. Sem dieta, sem cirurgia e sem academia. Fazem você ficar com aquela cinturinha tão sonhada. E por isso é um sucesso. Elas são reforçadas com tecido duplo, fechos de aço. Tem de 24 a 30 barbatanas. Você tem a opção com e sem alça. Ela não dobra, não enrola, não marca. Dá pra usar, gente, com qualquer look. Dá pra você arrasar na balada com aquela cinturinha que vai chamar a atenção. No trabalho, mantendo ali a postura. Se você malha, você pode levá-la pra academia fazendo alguns exercícios físicos. E o melhor de tudo é que agora você, mulher empreendedora, pode revender Sheila Cintas. É isso mesmo. Você usa Sheila Cintas pra ficar lá com o corpinho lindo. E ainda vai ganhar dinheiro sendo uma revendedora autorizada. Então, olha só. Telemarketing Sheila Cintas 99389-2226. Sheila Cintas Modeladoras. Essa marca é um sucesso porque tá esculpindo o corpo de nós, mulheres brasileiras. E chegou a hora de você ganhar prêmios aqui do Meu Tambaqui. Achou que não ia ter presente hoje? Tem sim. Liga pra mim. 21, 23, 10, 20. A oferta de hoje é bem legal. Uma higienização interna. Banco, forro das portas e teto, painel e etc. Além de secagem do estofado com painel infravermelho e higienização do ar-condicionado no Mr. Eco Wash. Oferecimento do Meu Tambaqui. Gostaria desse prêmio, hein? Gostei mesmo. Inclusive, meu carro tá precisando. Então, me liga. 21, 23, 10, 20 pra você levar esse presente pra casa. Agora, nessa terça-feira... Olha, já tem ninguém ligado. Alô? Alô? Bom dia. Antes de perguntar seu nome, eu queria só pedir pra você baixar um pouquinho o volume da sua TV. A banca, tá? E falar comigo só pelo telefone, tá bom? Oi. Já? Oi. Com quem que eu tô falando? Com a Jaqueline. Jaque, seja bem-vinda a Magazine. Que bairro você mora? Colônia Antônio Aleixo. Olha, Colônia Antônio Aleixo sempre assistindo e participando aqui do programa. Então, olha, Jaque, vamos lá, hein? Primeira ligação de hoje, quero que você leve esse presente pra casa. Onde você acha que tá o peixinho dourado? Temos seis opções. Em dois deles aqui tem peixinhos dourados. Cruza os dedos, pensa positivo e escolhe. Número 5. Número 5? Será que a Jaque vai levar esse presente hoje, na terça-feira? Então, vamos lá. Vamos pescar o peixinho de número 5. Pensa positivo aí, Jaque. Vamos ver. Será que ela leva esse presente? Será? 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 Ah, força vinda. Mas obrigada, Jaque, pela sua participação. Pode participar outras vezes. Amanhã a gente tá de volta. Inclusive, amanhã a gente tem um bolo sensacional que eu vou preparar aqui junto com vocês. É um bolo toalha felpuda, super macio, bem humoradinho. Hum, eu tô sonhando com esse bolo desde a semana passada. Então, não perde. Amanhã, a partir das 11 horas, vou estar aqui esperando por você com o Magazine, viu? Beijo, fica com Deus, tchau, tchau. E agora acompanha o Alô Amazonas.